Essa próxima notícia me foi enviada por um inscrito, não posso identificá-lo, porque ele participou de uma pesquisa. Uma pesquisa, e aí eu realmente preciso da participação de vocês para a gente pensar junto que tipo de pesquisa foi essa. Então ouçam o áudio desse inscrito, que eu não poderei identificá-lo, e aí vocês vão pensar comigo e vamos especular, tá? E como eu disse, é especulação. Se é especulação, tem um aviso. Aviso! Aviso de especulação! Aviso de especulação desgraça! Boa tarde, tio Chico! Como é que você tá? Desculpa a voz aí, tô meio gripado igual você tava esses dias aí, bicho. Bom, vamos lá. O que eu queria, na verdade, comentar com você aí, é que essa semana passada agora, me chamaram para uma pesquisa bem segmentada mesmo. Eu vi que o perfil que chamaram eram tipo as pessoas com moto entre 300 e 500 cilindradas, tipo Versys, 500X, motos assim, e esse perfil é exatamente. Para uma pesquisa presencial, tinha lá uns japonês ou chinês, não sei, atrás de um espelho lá, olhando, acompanhando e tudo, e eram bem focadas em moto trail, é isso que eles queriam, ou seja, um foco totalmente em moto trail, entre 400 e 450 cilindradas foi focada essa pesquisa. E aí, obviamente, que saem muitas dúvidas, né? Eu lembrei que há um tempo atrás, também você comentou aí nos seus vídeos, que foram uns japoneses da Yamaha lá para Manaus. eu cheguei a perguntar, porque em um momento até alguns desses japoneses aí, eles queriam descer para ver as nossas motos, né? E eu cheguei a perguntar para ele, você já conhecia o Brasil? Ele falou, só conheci Manaus, eles nem falavam português, mas ele falou que só conhecia Manaus, aí eu lembrei desse vídeo anterior que você soltou aí. Mas, assim, em relação a Yamaha, eu achei estranho, porque o foco foi muito em motos bicilíndricas, tipo o perfil que eles estavam tentando desenhar, era uma moto trail bicilíndrica, na faixa de 50 cavalos, até 400, eu acho que era 411 cilindradas, ou 450 cilindradas, tá? Então, na minha cabeça, eu imaginei dois possíveis cenários aí, pelas pesquisas que eu fiz assim, tentei entender um pouco do que se trata, porque eles são bem restritos, a pesquisa de mercado ali, eles não dão nenhuma ideia. Eu percebi pelas imagens como, ah, como você preferia que fosse um farol da moto, a frente da moto, remetia muito para a T7, né? O que eu duvido que venha agora para o Brasil, mas remetia muito para a T7, por isso que eu lembrei do seu vídeo anterior, que você comentou falando dos japoneses lá da Yamaha, mas assim, o que eu consegui desenhar mais ou menos, são dois possíveis cenários, aí eu não sei, por isso que eu estou até comentando, você tem muito mais experiência, muito mais contatos aí, para tentar esclarecer um pouco isso. Ou a Yamaha pode lançar, ou ter algum motor aí, de 400 a 400 cilindradas, e não o que a gente imaginava aí, de uma Teneré 300 com motor MT-03, alguma coisa do tipo, porque o foco realmente era acima de 400 e abaixo de 500. Até os motores que eles deram para a gente pesquisar e olhar o que a gente preferia e tudo isso, era realmente de 400 a 450 cilindradas. Ou uma segunda opção, que eu achei até viável também, que ao invés de japoneses, eles eram chineses, né? E poderia ser uma CFMoto aí, a 450 MT. O que você acha disso, doutor? Você que é o cara aí, o canal, o pior canal da internet, como o melhor apresentador. Beleza? Abraço, Chicão. E aí nós vamos para esta tela aqui, calma, calma, vocês pensaram muito, calma, cuidar para não feder, queimou muito fosfato. E agora, não é o miotão, é o João Gorreri. Rapaz, quem é esse caboclo aí? Cadê o miotão? Cadê ele, rapaz? Bom, gente, João. Tá bom. João, um beijo para você, tá, João? Você, infelizmente, não é o homem mais bonito do motor. Mas, não pare, tá bom? Cadê o miotão? Ah, tá bom. O miotão tá lá na Índia, tá andando de moto. Ó, CF Moto 450 MT. A rival chinesa da nova Himalayan 450. Moto Trail Aventureira tem motor bicilíndrico de 449 centímetros cúbicos com 44 cavalos. Pacote inclui controle de tração, painel TFT 5 polegadas. Matéria do João Gorreri, o homem que compete ser mais bonito do motor. Não vai ganhar pro miotão. Matéria de hoje, dia 14 de novembro de 2023. Olha só esta motocicleta da CF Moto. Calma amiguinhos, calma, deixa eu só ler aqui, calma, isso aqui é um lançamento, tá? A CF Moto revelou uma nova Trail Aventureira de 450 MT durante o Eikman 2023, salão de milão de motos. Esse modelo é baseado na plataforma com motor bicilíndrico paralelo de 449 centímetros cúbicos, que entrega 44 cavalos de potência e se destaca por apresentar recursos de seguranças voltados a aventuras off-road. A CF Moto 450 MT 2024 foi apresentada no evento milanês ao mesmo tempo que a Royal Enfield em Maléia 450 2024. Também teve seu lançamento. Os modelos podem rivalizar globalmente no segmento de pequenas aventureiras, justamente nos mercados onde as duas competem. O design da moto é bem característico, sua roda dianteira de 21 polegadas, rodas traseiras de 18 polegadas com altura livre do solo de 220 milímetros e uma altura do assento de 820 milímetros, 800 milímetros com banco opcional. A 450 MT foi projetada para enfrentar uma variedade de terrenos, blá, 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 blá. Outro aspecto... Com todo respeito, tá, João? Outro aspecto interessante do modelo são as suspensões KYB, que entregam a capacidade de custo de 200 milímetros. Assim, gente, não tem muito saco para essas questões técnicas, não. Tá bom, vão ler a matéria original lá no Motu, tá, CFMoto. Vão lá, leiam a matéria com os dados todos técnicos, vocês vão adorar, tá. Inclusive, a matéria está muito boa, de verdade, tá. E aí vamos só para o final. Destaque no desempenho da 450 MT, é o seu motor bicilíndrico, paralelo, de 449 centímetros cúbicos de cilindrada, que fornece 44 cavalos de potência a 8.500 RPM e 4,4 kg de torque a 6.250 RPM com virabrequim de 270 graus. Além disso, dois eixos de equilíbrio que reduzem as vibrações, proporcionando uma experiência de pilotagem suave, ressaltou a empresa. Enfim, isso aqui é a motoca, uma trail raiz, trail mesmo, numa pegada rali. E eu gostei muito dessa versão aqui, sem esse paralama horroroso azul, tá. Eu acredito que ela seja assim mesmo. E vocês, olhando para esta moto, lembram qual moto que acabou de ser anunciada pela Honda. Olha! Olha só! CFMoto 450 MT. Olha só como essa moto me lembra a NX500. Rapaz! Só que com roda raiada, do jeito que vocês queriam, hein? Eita! E com 6 cavalinhos a menos, hein? Que delícia, hein? 6 cavalinhos a menos. Agora vamos voltar para cá? Câmera de mim! Presta atenção, gente, ó. Obviamente que eu estou especulando aqui. Não tem informação nenhuma se a CFMoto realmente é a empresa que fez essa pesquisa com esse meu inscrito. Eu não vou dizer também qual é a região dele, porque senão vai dar muito na telha. Mas ele me pediu sigilo. Ele nem me colocou assim para eu não falar a região dele, mas eu não vou colocar a região. Tá bom? O que eu vou dizer para vocês é que ele me mandou qual é a pesquisa. Então ele me mandou também qual foi a pesquisa e qual o público. Então eu vou ler aqui para vocês, tá? A idade é de 20 a 49 anos do público, classe média, masculino e feminino, renda pessoal de 4 mil ou mais, e que tenham motos com 0 quilômetro comprada nos últimos 3 anos, ou seja, de 2020 para cá. Esse é o público-alvo da pesquisa. Dia... Aí ele fala aqui que a data, eu não vou dizer a data, ele fala a data às 18h30, proprietários de Lander 250. Bem específico, né? Aí mostra aqui, dia tal, às 20h, proprietários de Honda XRE 300. E Lander 250. E no dia, no outro, a primeira parte, os proprietários de Honda CB500X, BMW G310GS, Kawasaki versus X300. E no outro dia, que é a parte 2 da pesquisa, é pesquisa mesmo, você vai para um lugar, aí tem lá os caboclinhos lá, escrevendo, tudo que você fala, calma que eu vou explicar como é que ele me explicou que é o troço. Aí a segunda parte é, Bajad Dominar 400, proprietários dessas motos, tá gente? Então são pessoas proprietárias dessas motos que eu citei. Bajad Dominar 400, Yamaha MT-03, Honda CB500X, e a BMW G310GS. Vocês perceberam que todas as motos, elas provavelmente, as que estão aqui, elas têm, a Lander é a mais fraquinha, mas é uma moto trail, a Lander tem 21 cavalos, ou seja, é uma moto de maior potência. A Lander é a mais fraquinha de todas aqui, todas acima, fora a Lander, acima de 25 cavalos, mas vocês percebem que é um público de classe média, masculino e feminino, renda pessoal acima dos 4 mil reais e que tenha motos zero quilômetro compradas nos últimos três anos. E aí como é que foi essa pesquisa? Eu perguntei, conversei com essa pessoa, provavelmente está me assistindo aqui agora, essa pessoa me disse que eles vão para um local e aí, como ele citou no áudio, fica lá um grupo de pessoas anotando tudo e eles mostram várias imagens de como é que seria a frente ideal para a moto. assim, assado, e a bolha, o para-brisa, com esse defletor aqui seria legal, então eles ficam mostrando várias motos e sugerindo várias montagens de motos para eles terem noção de qual a moto aquela pessoa, qual o conjunto de itens de uma moto agradaria aquele grupo de pessoas. E aí vamos especular. isso gera um monte de pensamento, né? Esse meu inscrito, ele foi muito feliz nas suas especulações, por isso que eu só vou aqui seguir a linha de raciocínio dele. Pode ser a própria Yamaha, pode ser a Yamaha fazendo alguma pesquisa de mercado, como pode ser uma marca estrangeira que já tem motos neste perfil, eu não estou dizendo de moto que eles vão desenvolver não, gente, eu estou falando de moto que já existe, mas eles querem saber qual a aceitação desse público, deste perfil, com esse poder aquisitivo, vai ter desse produto, então pode ser uma Yamaha da vida, eu acho que não é, tá? E aí veio, vocês perceberam no áudio como ele falou, olha, pode ser japonês como pode ser chinês, infelizmente ele não sabe identificar o japonês do chinês, tem aquela coisa do olho mais rasgadinho, o chinês ele não tem o olho tão rasgado quanto o japonês, mas é difícil você botar pro caboclo lá e identificar o japonês de um chinês, então ele provavelmente pode ser um chinês como pode ser um japonês, eu estou apostando que é um grupo chinês, e aí nós temos algumas opções, temos a CFMoto, se for CFMoto a gente vai se dar bem, como pode ser a Benelli, se for a Benelli a gente se dá bem, mas eu já tive uma mas não quer dizer que isso isso é um fato não, tá gente, eu já tive uma conversa com uma pessoa que teve contato com as pessoas da Benelli e essa pessoa me disse que a Benelli não está muito interessada no Brasil neste momento por todas as questões de insegurança tal, enfim, mercado, pode ser que eles tenham mudado, tá, eu estou apostando que é uma marca chinesa que já tem produtos desse tipo, tá, e eles estão fazendo a pesquisa que é o certo, você tem que fazer pesquisa de mercado antes de chegar no mercado, por isso que eu não acho que é a Yamaha, a Yamaha ela faria essa pesquisa de mercado quatro anos atrás, vocês entendem? Se a Yamaha ela realmente ela tinha um produto para desenvolver, essa pesquisa ela tinha que ter sido feita quatro anos atrás, galera, não faz sentido fazer agora, depois do produto pronto, porque a Yamaha tem agora final de 2024 para fazer alguma coisa, ou ela contrata os arcturianos e os pleiadianos para poder fazer o catalisador extraterrestrico para deixar a Lander e a FZ-25 extraterrestre, né, para passar nas leis de gases e poluentes daqui do Brasil, que eu acho que é esse o caminho, ou eles lançam a bomba, dizendo bomba positiva, toma aí galera, e aí, chupa esse picolé grandão de chuchu, pode ser, mas eu acho que a Yamaha, ela não, ela fez isso, se é que fez, quatro anos atrás, porque esse rebuliço aí do japonês que veio para cá, não sei o que, isso tem mais de três anos, tá gente, quando vê esse boato aí do japonês que veio para cá, tem três anos, tá certo? Então a Yamaha, ela deveria ter feito essa pesquisa lá atrás, agora, depois do negócio feito, ela vai perguntar para os caboclinhos lá, oxe, o que você quer? Fala aí, você quer farol redondo, farol alienígena, com cara de boneca inflável, aí os caras, não, boneca inflável não, aí eles, opa, a gente já lançou moto assim, a Yamaha, entendeu? Então, não adianta muito, eu acho que isso não é da Yamaha, tá? Eu acho que são chineses que estão aqui pesquisando, isso é muito bom, e eu espero que venha mais, entendeu? Então, deixo aí com vocês, qual a marca que vocês acham que está fazendo a pesquisa de mercado aqui no Brasil, tá? Vocês viram que o foco é Moto Trail, tá? Não é crossover, é Trail, tá? Qual a marca que deve estar buscando aí, fazendo a pesquisa de mercado aqui no Brasil? Isso é bom, hein? E aí 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 E aí